Halloween chegou no Sakura's Stands, trazendo um novo evento para o jogo. Basicamente você pode juntar almas, podendo coletá-las pelo mapa, ou você simplesmente pode comprar com o dinheiro do jogo. Com essas almas você pode trocar por algumas skins ou até mesmo uma spec completamente nova e exclusiva para o evento de Halloween. E pra tentar pegar essas skins eu deixei farmando por algumas horas e eu consegui juntar bastante almas. Sendo assim, peço pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Mas sem mais enrolação, bora pro videozão! Eu deixei farmando mais ou menos por umas 8 horas. Vai, eu peguei aqui até esse negocinho aqui, ó. Eu nem sabia que resetava tudo quando você upava aqui, ó. Aí eu acabei que eu nunca dei claim em quase nada e aí eu perdi tudo a primeira vez. Ainda bem que dá pra pegar de novo, né? E quando você upa esse pontinho aqui, basicamente você ganha um Break Retroach Points. Eu nem sabia disso. Você pode pegar mais um Stand Storage, mais 50 mil de capacidade de dinheiro, títulos e essas paradas assim. Mas não é isso que é o importante agora. O importante agora é esse cara de abóbora aqui. Eu tô Standless, então eu vou clicar aqui. E uma coisa que eu tô na dúvida é que quando eu pegar uma skin, vai ser um Stand novo? Ou vai ser só uma skin que eu vou poder colocar num personagem? Vamos ver, eu tô com 482 almas. Então, basicamente eu tenho dinheiro suficiente aqui também pra comprar mais se eu precisar. Então, tá de boas. Vamos comprar aqui o Anubis Spook. Ah, eu não consigo só comprar. Provavelmente eu vou precisar pegar o Anubis aqui. Só que será que é o Anubis, o True Anubis? Ou é o anterior, é o outro? Qual das versões que é, será? 40 almas? Ai, clã, não deu. Então não é esse Anubis, é o outro Anubis. Tem um jeito mais fácil de testar. Deixa eu vir aqui e guardar esse carinha. Inclusive, meus espaços aqui estão acabando, né? Vamos comprar umas flechas aqui. Eu tenho 5 de cada aqui. Vamos ver se eu consigo pegar um Star Platinum. Tem Gold Experience aqui? Não. Não tem Gold Experience Shines. Que pena. Oxi. Meu Deus. Acabou as flechas e as rucas, cara. Também, né? Três Gold Experience seguidos. Ó, peguei um Shadow Geo. Beleza. Vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Compre aqui. Ah! Nossa, mas... Tipo, é sério que eu gastei 55 almas? Só pra mudar a cor de roxo pra vermelho? Olha lá, cara. Sim. Ah, não. Até que o The World aqui ficou meio pretão. Mas não vale a pena não, né? Pelo amor de Deus. Uma dúvida que eu tenho é... Será que o The World mudaria de cor? Ia ser interessante, né? Se o The World também mudasse. É, não dá pra comprar porque esse aqui é o próprio Shadow The World. Beleza. Mas aí eu tenho uma dúvida. O que que acontece se eu pegar aquele Shadow The World meu ali, que agora ele é Shiny? Se eu pegar ele e eu evoluir esse The World. Será que ele vai perder o Shiny? Provavelmente, né? Provavelmente ele vai perder o Shiny. Eu vou manter esse bichinho guardado aqui porque... Ah, pô. É skin de Halloween, né? Vai que algum dia ela tenha algum valor. Todo mundo deve estar pegando. Então não é tão importante. Mas vai que um dia se torne importante. Ó, peguei um Star Platinumzão aqui. Eu tenho aqui Star Platinum Shadow Master. Sessenta. Meu Deus. Cara, o que que é isso, véi? Cara, mas não tem nada aqui, cara. É só um borrão preto. Será que bugou? Cara, mudou algumas habilidades. Tipo, o T aqui, ó. Eu acho. Esse aqui, ó. Que era pra ser um Nali. Esse se chama Shadow Drain. Mudou! Mudou, entendeu? Mudou o Stange. Eu pensando que ia ter uma skin mó bonita. Me veio essa monstruosidade aqui, cara. Que isso, mano. Que coisa horrorosa, véi. Vou jogar esse Eternal Wing fora. Esse aqui é outra decepção minha que eu já tive uma vez. Eu ia gravar um vídeo sobre isso aqui, mas o Stange é tão medíocre que eu até desisti. Tá, Crazy Diamond, mano. Eu acredito que o Crazy Diamond vai ser mais legalzinho porque não tem Shadow no nome. Esse Star Platinum tá escrito Shadow Master. Então é tipo a sombra mestre ali, vamos dizer assim. Agora, Crazy Diamond Pumpkin não é possível, né? Tem que ser bonitinho. É, melhorou. Tá, 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 tá... Tá melhor do que o Star Platinum, pelo menos. Pelo menos é uma skin de Halloween, assim, que você bate os olhos e você fala... Ah, uma skin de Halloween. Legal. Deixa eu ver se muda as habilidades. Tá, eles botaram uns efeitos nas vozes aqui. Tá, tem o modo cura ainda. Até o nome das habilidades ainda continua a mesma coisa. É, eu tô na frente, né? Agora que eu tô percebendo. Mas, basicamente, ali, os nomes das habilidades ainda continuam as mesmas coisas. Não mudou, não. Enquanto do Shadow The World lá... Shadow The World, não. Shadow Star Platinum mudou alguns nomes. Tá, eu tô ficando sem espaço, cara. Vou ter que... Vou jogar o que fora aqui? Vou jogar essa Mochi Mochi no Mi fora. Não gosto de coisa de One Piece. O que mais que tem aqui? Agora, essas coisas aqui que tem aqui não são stands. E tem o Anubis. Eu queria o Anubis, cara. Tem Stop Seeking, Summertime Witch. Eu não vou conseguir ter, porque eu não tenho esse stand. Na verdade, até daria pra eu pegar ele, né? X1 Charak Hollow. Não sei se eu vou conseguir pegar. Não vai ter como. O Spin, talvez eu consiga. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Anubis. Eita, preula. Primeiro, eu vou precisar de uma Stop Seeking. E aí, eu tenho a placa. Eu posso pegar ela aqui, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Nossa! Bonitinha. Bonitinha, bonitinha. É uma pena que a habilidade não é tão boa assim, né? É literalmente escrito Stop ali e uma Face Zona. Bacana, bacana. Ai, meu Deus. Tô ficando sem coisa. Eu vou comprar aqui, mano. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar outro Anubis. Só que vai ser o Anubis normal, né? Sem ser o verdadeiro Anubis lá. Aí, eu tenho que conversar com aquele carinha. Fazer a missão dele de dar peri, dano e essas coisas. Ainda bem... Opa, alminha. Ainda bem que eu não vou ter que lutar PVP com Anubis. Porque se tivesse que fazer essa missão toda de novo, aí lascou, né? Bom dia, meu chegado. Beleza? Deixa eu te falar. Obrigado por me passar a missão. Eu tenho que fazer o quê? Causar 3.500 de dano. Apanhar e 20 paris. Não é muito difícil, vai. É rapidinho eu faço isso daqui. E vamos lá fazer essa missão aqui rapidão, né? Beleza. Agora eu tô com o Anubis. Não é o True Anubis. Aí eu vou conseguir pegar o Anubis Spoke ali, né? Vamos ver. Isso, rapaz. Ok. Tá, o espadão é maneiro. Esse aqui ficou maneirão. É uma espada, né? Não tem muito o que fazer pra deixar o Stand legal. Mas deixa eu ver as habilidades. Tá, muda de cor. Fica aparecendo as caveirinhas ali. Ok, rapaz. Não, esse aqui ficou... Nossa, olha aquela caveirão ali que apareceu. Tá, esse aqui ficou maneiro, mano. Esse aqui ficou bem maneiro. A Aure agora aqui, ó. Laranjona. Bacana pra caramba. Olha, que bacana, véi. Ficou bem bonito esse. Esse aqui eu gostei. Que pena que não dá pra colocar ele no True Anubis, véi. Que pena. Vou ter que comprar mais um slot aqui, cara. Ai, 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 ai. Tá indo todo o meu dinheirinho embora. Pô, podia ter uma por Made in Heaven. Ia ser maneirão, hein? Esse Midnight Inviction Card aqui, basicamente, é uma spec nova. Eu não vou tentar pegar essa bucha. Porque segue aquele mesmo problema que tem no jogo aqui. Que é, basicamente, eles te dão um boss com 3 milhões de vida. E você fica lá tentando enfrentar ele. E você morre. Você volta pra enfrentar ele. Morre. Volta pra enfrentar ele. Morre. Volta pra enfrentar ele. É um saco isso. Eu tentei fazer isso em live. Foi bem rapidinho. Eu já desisti bem rapidinho também, porque... É... Chato pra caramba. A maioria dos bosses aqui são só tediantes. Não são difíceis. Difícil pra mim é tipo... De Overheaven lá no YBA. Ele é um boss difícil. Porque se você morrer, ele vai voltar com a vida cheia. Se você morrer, já era. Aqui não. Você só morre. Aí você volta lá. Aí você morre. Tira mais um pouquinho de vida. Morre. Tira mais um pouquinho de vida. E é assim. Fica nisso. Tediante. Chato pra caramba. Eu não sei como é que pega esse x-car-chará aqui, véi. Eu não faço ideia como é que pega isso. Eu tenho que pesquisar. Spin beleza é de boa. E Summertime, which... É aquele stand que tem a aparência de umas garotinhas, não é? A gente tá aqui em verão. Então eu acredito que eu ia usar uma câmera, não é? Eu não tenho certeza. Já vem ela. Mysterious Camera e Spin Manual aqui também eu vou comprar. E vamos ver aqui, ó. Eu uso esse aqui, eu acho que vem uma dessas, não é? Tá, mas eu não sei se é essa mesmo. Eu acho que é. Ela bota fogo. Eu nunca testei esses personagens. Vamos ver aqui como é que fica. Então essa aqui é a de verão, né? Correto. Aí quando mudar aqui a temporada, eu vou poder pegar as outras. Eu acho que é basicamente isso. Vamos ver. Summertime, which... É uma bruxa, né? Ah, parecendo uma Megumi, vai. Mas ficou legalzinha. Ah, pelo menos o foguinho mudou de cor aqui, vai. Tá tudo bem roxinho e tal. Geralmente, por exemplo, falando especificamente do YBA, as habilidades não mudam, tá? Só muda a aparência do stand aqui. Essas habilidades, assim, raramente mudam. Pelo menos eu não me lembro de ter algum que mudou. Ok, vamos guardar ela aqui também. Ai, meu Deus. Lá se foi todo o meu dinheirinho. Vamos usar o spin manual aqui. Acho que eu nunca usei isso aqui, velho. Nem sei como é que funciona. Ok. Tá. É isso, né? É bem painha. Sei lá, bem simplesinho. Bem painha. Vamos ver como é que fica com a skin. Spin. Nossa. Que? Cara, por que tá um trem colorido? Ah, eu vi uma caveirinha ali, bem rapidinho. Ah, é doce. Entendi agora por que que tá colorido. O spin virou um docinho, uma balinha. Tá, eu entendi agora. É doce ou travessuras, né? Agora só faltou uma skin pra mim, né? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Só faltou essa x-charak. Vou ver como é que pega isso. Mas esse Midnight aqui, eu não vou pegar essa bocha, não. Não. Nem, 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 nem. Aqui, ó. X-Cara. Sei lá como é que fala isso, véi. Pode ser obtido usando uma overreach on standless? O que que é isso? Um coraçãozinho. Como é que eu pego esse coraçãozinho? Obtenha combinando half-human soul e half-overreach soul. E como é que eu pego esse coraçãozinho? Obtenha matando outros jogadores com 1 barra 100 de chan... Nossa senhora. Então a cada 100 personagens, 100 jogadores que eu matar, eu posso dropar o coração vermelho ou o coração roxinho aqui, azul. É roxo, né? Isso pra mim é roxo. Mas ele tem chance de aparecer em caixa. E 1 de 10 de aparecer no mapa. Nem é de batendo em jogador. Infelizmente, não vamos ver só aqui pelo Trello mesmo como é que seria a skin, ó. E ó, roxinho e tal. Com um neon roxo. E aqui ela vai ficar com um neon mais laranjado. Basicamente é isso que ela vai ser. Nem vou ir atrás porque não vale a pena. Que nem eu disse, é muito facinho de pegar essas almas. É um evento, assim, muito tranquilo de jogar. Eu deixei farmando ali por algumas horinhas ali no FK mesmo. E eu consegui coisa pra caramba. Então você jogando naturalmente, você consegue pegar isso aqui tudo. É uma pena que eu só não vou conseguir pegar esse X1, X exclamação, xará aqui. Cara, sei lá, como é que fala isso. Não vou conseguir pegar. E também eu acho que não vou pegar esse Midnight Invictation Card aqui, não. Basicamente é um cartão que te leva pra uma dimensão e lá vai ter um boss. Você vai ganhar uma foice e com essa foice você tem que derrotar o boss. É o que nem eu falei, cara. É aquela, você bate um pouquinho e você morre, você volta pra essa dimensão. E aí você fica ali umas meia hora pra pegar uma spec bucha. Mas é isso, o primeiro jogo que trouxe é o evento de Halloween. Tô ansioso pros próximos jogos. YBA, Universal Time, Roblox is Unbreakable. Quero ver como é que eles vão fazer isso daí, como é que vai trazer as coisas. Se eu fosse dar uma nota pra isso daqui, seria 6 de 10. Por quê? O evento é simples, até demais. Mudou o mapinha, ok. Adicionaram algumas abóboras. Adicionaram algumas skins e algumas delas são bonitas, outras são bem estragadas. Tipo aquela do Star Platinum feia pra caramba. Adicionaram um jeito de você farmar pegando. Adicionaram um jeito de você farmar comprando com a moedinha do jogo. Adicionaram várias formas de você comprar essas almas. Com as três moedas que tem no jogo, moedas entre astros, os tokens, o dinheiro aqui, o cash e a porcentagem aqui de dignidade. Com todas elas você consegue comprar. Então, tipo, facilitou muito pra farmar. Adicionaram uma spec nova, exclusiva, pra esse Halloween. Eu não peguei, mas é algo novo, né? Exclusivo pro Halloween. Vou até aumentar minha nota. Vou colocar 7 de 10. Porque 6 de 10 tá muito na média. Mas é isso. Eu tô ansioso para os próximos jogos que vai ter o evento de Halloween. Mas ainda tem isso. Agora é esperar outros jogos também atualizarem e trazerem novidades com a temática de Halloween. Estou ansioso por isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!